Deixa eu agradecer aqui, ó Temos outros planos Procurando por você Mas você está tão perto Se você não me quer Esqueça Desapareça de vez daqui Não me azare mais Se não Eu não deixo você Se você não me quer Esqueça Desapareça de vez daqui Não me azare mais Se não Eu não deixo você Eu sei Da estrada que me leva até você Já é hora de voltar Pra me esconder Onde não tem mais perigo Onde eu possa resistir Onde não tem mais você Se você não me quer Se você não me quer Se você não me quer Esqueça Desapareça de vez daqui Não me azare mais Se não Eu não deixo você Eu não deixo você Isso não me quer É hora de voltar E eu fiz chunksistä Obrigado.